Fala aí galerinha, beleza com vocês? PH Toys Reviews na área, trazendo aqui mais um vídeo no canal pra vocês. Dessa vez vou estar trazendo esses dois tranks aí, né? Um da linha SHF4 Piratinha e o outro é um da Alavanquinha, tá galera? E eu vou mostrar pra vocês esse review aí, esse tranks aí que tá base aí, que eu comprei ele na Shopee, viu galera? E esse outro aí eu já tinha ele, eu já tinha ele aí, é um dos primeiros que eu tenho aí, é figura de Dragon Ball. E agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Como é que vem essa figura aí pra mim, do tranks, Mirai Tranks. Ele que é um dos personagens favoritos aí da galera, eu gosto muito dele também, ele é bem fodástico. Então vamos lá, ele veio com essa caixinha aqui, né galera? Padrão desse modelo. Aí vocês veem a figura original do tranks, né? Tá lá, Dragon Ball Z Kai. Aí a caixinha dele bem bonita, galera. Deixa eu ver se eu pego aqui pra vocês verem. Ó, tem aqui, tem um modelo aqui, né? Do tranks aqui e tal. Aí aqui tem o tranks original também. Gente, eu queria muito esse tranks aí, galera, pra comprar, só que eu não achei ele num preço legal. Queria muito comprar esse original, só que eu não tô encontrando ele. Tá difícil, galera, achar ele. Mas, se eu encontrar ele, eu vou comprar. Que eu tenho que comprar, cara, esse tranks aí, senão eu vou ficar maluco, né? E, pera aí, galera, deixa eu ajustar aqui. Beleza. Essa aqui é a caixa que veio nele. E falando do tranks, galera, eu não tô conseguindo achar ele de jeito nenhum. Então eu comprei esse do Shopee pra ficar na minha coleção por enquanto aí, até eu encontrar ele. Eu comprei até outro tranks também, bootleg, lá do AliExpress, que vai chegar pra mim, só que é o tranks do futuro. Quando ele chegar aqui pra mim, eu vou fazer o review pra vocês. Então vamos lá, galera. Eu vou mostrar primeiro esse da alavanquinha aí. Que ele é o seguinte, né? Ele tá até um pouco empoeirado aqui, galera. Mas vocês podem ver aí que a carinha dele, ó, a carinha dele tá até pintadinha legal. Só que eu acho que o molde dessa carinha aqui não ficou legal. Tem uma rebarba aqui, gigante aqui. Ele gira a cabeça aqui, né? Aí vocês podem ver que a jaquetinha dele, galera, nossa, tá da hora, hein? Tem aqui um recortezinho que era pra estar o símbolo da Corporação Cápsula. Nossa, galera, essa jaquetinha dele tá muito da hora. Aí ele mexe aqui os braços dele, né? Ele mexe só assim, né? Ele não é uma figura articulada, como é daquela da alavanquinha. E mexe também as botinhas. Tá bem bonita essa figura aqui, viu, galera? Agora eu vou mostrar pra vocês o que chegou pra mim da Shopee, tá? Então, galera, eu vou começar já falando um defeito. Que ele veio com dois pezinhos esquerdos, galera. Dois pezinhos esquerdos. Aí pra vocês, tá da direita, né? Da direita pra esquerda. Veio as botinhas igual, galera. Vocês podem perceber aqui, ó. Que são iguais. Então, ela não fica em pé. Com muito custo, ela fica em pé, essa figura aqui, galera. Infelizmente, veio assim pra mim. Aí, eu vou mostrar pra vocês já que ele já veio com o rostinho que não é dele. Acredito que é do Gohan, tá? Veio com o rostinho errado pra poder trocar. Aí ele veio com essa mãozinha aqui. Essas duas... Pera aí, galera. Ele veio com essas duas mãozinhas aqui, ó. De pose de ataque, né? E... Ele veio com a espada também, né? Vou tirar a espada dele aqui pra mostrar pra vocês. Ele veio com essa espada aqui. Com a bainha. Só que a espada não sai, né? Só tem o começo dela aqui colada na bainha. Bem legal, galera. Agora eu vou mostrar a figura. O rostinho dele, galera, ó. Tá bem legal. Bem detalhadozinho. Tá bem feito. Né? O cabelo. Tá bem bonito essa figura aqui. A jaquetinha também bem da hora. Tá bem até pintadinho. É... As antigas que eles fizeram... Os primeiros que eles fizeram... Tava bem mais feitinho. Mas isso aqui também tá bacana. Aqui o braço dele gira 360, né, galera? Esse daqui não é limitado que nem os outros. Aí aqui no cotovelo só vem até aqui. Que já é limitado. A mãozinha gira também. O outro braço também é a mesma coisa, né, galera? Aí ele tem articulação aqui na perna. Que vem até aqui. Pra trás vem até aqui. Tem articulação aqui... Dupla, né? No joelho. Aí... Ele gira a botinha também. Aí a outra perna pra vocês tá vendo como é que é. Aqui. Aqui. Beleza? E... Essa figura aqui... O único defeito dela que eu achei... É... Porque ela é uma figura piratinha, lembrando, né? É só essa questão das botinhas ter vindo... É... As duas iguais, né? Não vieram certinho pra ele poder ficar em pé, galera. Então é bem difícil dele ficar em pé. Bem difícil mesmo. Vou tentar aqui deixar. Mas é muito difícil, galera. Ó, ficou. Beleza? Ficou. E é essa aí, galera. Eu comprei essa figura... É... Eu comprei essa figura aí... Na Shopee. Eu paguei 30 reais nela, tá? Eu vou tá deixando o link na descrição, caso vocês queiram adquirir ela também. E ela vai ficar na minha coleção aí... Até eu conseguir esse Tranks original da Shopee Guards. E esse outro aí da alavanquinha também é bem feitinho. Eu tentei tirar a head dele, trocar as heads... Pra deixar ela super saadinha, mas não dá certo. Fica bem estranho. Então eu vou deixar ele assim mesmo. Mas tá bem bonito esse Tranks aí, galera. Eu recomendo vocês comprar. Se vocês... É... Quiserem deixar a representação do Tranks na coleção... É uma boa. E barato. E... É isso aí, galera. É... Eu gostei dessa figura aí. Espero que vocês tenham gostado também. E já quero pedir pra vocês... Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Já deixa o like. Comenta aí o que você achou dessas figuras. E... Muito obrigado. Opa! Cai na Tranks. Eita, Tranks. Tá vendo, galera? Aí você deixa na estante ele. Tchau! Mas enfim, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse aí foi o review de hoje. E... Valeu. Tamo junto. E até a próxima. Tchau! Tchau! Obrigado.